Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, que a paz de Jesus, que a paz de Cristo esteja com você. Esse dia tão sublime para nós, quarta-feira, estamos no meio da semana e a palavra de Deus vem de encontro à nossa vida, vem de encontro à nossa realidade. Porque é pela palavra de Deus, pela graça de Deus que nós nos abastecemos. E sem essa graça de Deus, sem essa palavra de Deus, nós não somos nada. Então eu desejo que a paz de Cristo esteja com você, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida, está com você. Vamos sobre a palavra de Deus? O que interessa para nós, nesse dia de hoje, é claro, é essa escuta, essa meditação da palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus chegue até a nossa vida, ao nosso coração. Então, o evangelho de hoje, nesta quarta-feira, o evangelho está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse E de também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse E de vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que te dei. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados, palavra de Deus, hoje é um evangelho um pouco longo, um pouco extenso para a nossa reflexão. Mas nos encontramos diante de uma explicação muito séria e muito certa de Jesus aos seus discípulos, e a nós também do nosso tempo. Quando, retomando um pouquinho desse evangelho que nós ouvimos, Jesus, né, então fala aos seus discípulos a parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Bom, o patrão que sai de madrugada para contratar trabalhadores. Vamos imaginar, vamos pensar nas vezes que Deus tem nos chamado, que Deus tem nos convocado também para o trabalho. E da nossa resposta, né, qual é a nossa resposta, qual tem sido a nossa resposta perante aquilo que Deus tem nos chamado. Às vezes, nós temos aquela atitude, Ah, hoje eu não posso, espera aí, eu estou cansado hoje, hoje está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, deixa para amanhã. Bom, então são aqueles que são chamados, mas todos são chamados numa mesma hora, no mesmo momento, no sentido de que só o fato de estarmos vivos, nós já fomos chamados por Deus. Mas quando é que eu respondo? É logo de manhã? Ou seja, no começo da minha vida? No princípio da minha vida? Que bom, se ainda mais jovem consegue responder a esse chamado de Deus. Que maravilha se alguém consegue responder. E muitos, graças a Deus, né, têm conseguido responder a esse chamado desde a sua juventude. Então é aquele lá bem cedinho, depois tem aqueles lá das nove horas, do meio-dia, e tem aqueles também que é do fim do expediente, né, do finalzinho da tarde, do finalzinho da vida, é que acolhem esse chamado, é que acolhem esse chamado. Mas agora há, disse Jesus, um acerto de contas ao final do dia. Precisa ser acertadas as contas no final da nossa vida, né, é certamente, como disse Jesus, haverá esse acerto de contas. Prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida. E ali é chamado os últimos, né, foram chamados os últimos que foram contratados no Evangelho. E estes receberam o que o patrão tinha combinado com eles. Era uma moeda por dia, né, uma moeda de prata. Supostamente, aqueles que foram chamados mais cedo, fica imaginando, ficaram na alegria danada, né, ó, nós vamos receber mais, nós vamos ganhar mais, porque nós começamos mais cedo, mas quando estes foram pagos, que decepção. Ah, como é que pode? Nós suportamos o calor do dia, o cansaço esse tempo todo, e recebemos o mesmo? E aí vem a questão do grande mistério, de que o valor é o mesmo. Se eu me converti, lá no início da minha vida, se eu procurei a Deus no início da minha vida, ou se estão no finalzinho da minha vida, e escutei esse chamado, esse apelo, e fui ao encontro de Deus, o salário é o mesmo. Entrar no reino dos céus, padre, mas então eu vou esperar ficar mais velho, eu que estou jovem, eu vou esperar chegar no fim da minha vida, para poder começar a servir a Deus. Você sabe o dia e a hora em que o dono da casa, ou que o patrão vai voltar? Ou o dono da casa, outro dia nós vimos no evangelho também? Ninguém sabe o dia ou a hora em que o dono da casa vai voltar, para encontrarem acordados os empregados que ele ali deixar. Então, é agora que Deus nos chama, é nesse momento que Deus nos convida. Não é para daqui a pouco, não é para daqui a alguns dias, mas é agora que Deus vem ao nosso encontro, nos chamando, para também trabalhar na Mestre do Senhor. É assim a palavra de Deus nesse dia de hoje. E eu agradeço você que acompanhou essa reflexão, esse evangelho, como disse, hoje um pouco mais longo, mas palavra que alimenta a nossa vida. Peço a Deus que te abençoe, abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia, compadre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo, ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Magveículos. Aqui você encontra as melhores marcas, com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado, com as melhores taxas de financiamento. Magveículos, lugar de fazer bons negócios. A retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Repel Embalagens, em breve, com loja física para melhor atender a todos os clientes. Na Rua Matias Mudim, 471, bairro Santa Lúcia. Próxima rodoviária. Na Papelaria Rainha da Paz, você encontra tudo em material escolar e para escritório. Decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501. Cialto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica Multimarcas e Loja de Peças. Tudo com qualidade para você.